Fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje eu vou apresentar pra vocês os 5 melhores animes da temporada de outubro em 2020, parte 2. A primeira parte desse vídeo foi feita logo que os primeiros animes saíram. E essa parte 2 foi feita logo que mais novos animes saíram. Então a primeira parte não é melhor que a segunda, nem a segunda parte é melhor que a primeira. Sabe por quê? Porque a maioria dos animes dessa temporada estão sendo legais de se assistir. Então eu recomendo que vocês assistam os dois vídeos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, basta se ligar no cardzinho que está aparecendo aí na sua tela. Depois que você assistir ele, você pode ver esse vídeo, ou você pode assistir esse vídeo agora mesmo e depois assistir ele. Enfim, o que realmente importa é que você assista todos esses animes e tire as suas próprias conclusões. E eu sinceramente gostei de todos eles. Pra ser sincerão com vocês aqui, eu só não gostei do Boku no Hero Academia da Deep Web. Eu não vou falar sobre ele aqui no início desse vídeo, mas ele tá nessa lista aqui. Se você já assistiu todos os animes dessa temporada mesmo, você já deve estar ligado no anime que eu tô falando. Tipo, esse anime me deu muita raiva, cara. Então eu vou assistir ele somente pra ficar desejando a morte de uma certa personagem. Então, cara, não deixe de assistir esse vídeo até o fim, pra você saber qual é o Boku no Hero Academia da Deep Web. E antes de começar esse vídeo, eu preciso daquela midingada bolada, né, cara? Eu queria pedir pra que vocês deixassem um like nesse vídeo, cara. Porque o seu like é muito importante pra que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas, cara. Caso você seja novo aqui no canal, fica ligado. Porque se você quiser continuar assistindo mais vídeos como esse, cara, você tem que se inscrever, já é. Enfim, agora eu vou parar de enrolar, né? Midingagem encerra por aqui. E vou começar logo com essa miséria de vídeo. O nosso primeiro anime se passa em um mundo onde uma guerra muito louca já está acontecendo há anos, tá ligado? Uma guerra entre o Império Cientificamente Avançado e o Império dos Nebulosos. O Império dos Nebulosos só contém as bruxas que manjam das magias louconas, tá ligado? O protagonista desse anime é um dos caras mais novos a receber o título de mais forte. O protagonista mora no Império dos Cientistas, né? E ele tem a habilidade especial de carregar duas espadas brabas. Porém, esse protagonista não está totalmente do lado do Império Científico, mano. No primeiro episódio, lá nos primeiros segundos do anime, ele vai lá e liberta uma bruxa de cabelo vermelho que estava presa, mano. Além de libertar a bicha, ele ainda dá um montão de dinheiro pra ela fugir. E quando a galera descobre que ele fez isso, ah, mano, ele acaba sendo preso. O cara fica anos preso, mas ele acaba sendo solto por quê? Porque tem uma bruxa muito louca que tá congelando todo mundo, mano. A bruxa é muito forte e os caras não sabem nem quem ela é direito. Daí, de quem que eles precisam? Eles precisam do protagonista do anime. Porque além dele ser um dos caras mais fortes que tem, ele ainda está preso por um maior tempão. Então a mulher nem deve saber quem ele é. Vai ver ele lutando, vai achar que ele é um cara comum, vai baixar a guarda e ele vai meter a espadada nela. Esse é o objetivo dos caras. Porém, o que os caras não sabem é que o objetivo desse protagonista é trazer a paz pro mundo, tá ligado? E ele não vai se importar se essa paz for traga junto às bruxas ou algo do tipo. O cara quer resolver esse problema de guerra. Por isso que ele treinou pra caramba, por isso que ele é forte. Enfim, logo que ele é solto, ele pega suas duas espadas, reúne seus amigos e vai lá caçar essa bruxa, né? Brota uns figurantes ali pra tentar enfrentar ele, ele obviamente deita todos os figurantes. Não só esse protagonista é bravo, mas os amigos dele também. Daí quem aparece? Aparece uma bruxa que pode congelar tudo, mano. A bruxa congela a parada toda, mas o moleque fica ali lutando com ela até que ela quase cai. E o moleque vai lá e segura ela nos braços, mano. Em vez de aproveitar a oportunidade de padecer pai lá no meio, ele vai lá e segura ela nos braços. Então ele já ganhou uma luta ali, mano. Porque a bruxa, mano, a bruxa meia burra, né? Ficou com o coração meio abalado ao ver o cara lutando. Falou, nossa, que menino lindo. O moleque salvou ela, conquistou o coração dela. Agora ela vai ficar apaixonada por ele. E ele vai fazer o quê? Vai usar ela pra poder atingir a paz, mano. Juntar esses dois malucos fortes aí, o Brota e ela, vai dar bom, vai dar bom. Me lembra muito aquele anime lá, que tem a menina loura da escola. E tem o moleque do cabelo preto da escola. Os dois tem que ser rival, mas os dois namoram secretamente. É, mano, esse aí é Igakuno, Juri Et, alguma coisa assim. Enfim, cara, eu gostei desse anime. O protagonista não é aquele típico cara virgão chato pra caramba. Ele é bem sério, bem focado no que ele quer fazer. Não é um cara fraco, é forte e eu gostei realmente do anime. Vale a pena pra caramba ser assistido. O nosso segundo anime aí é a adaptação de um jogo japonês pra anime. Fui ler os comentários lá da galera que tava assistindo o anime. Galera, tudo feliz, porque... Nossa, eu joguei esse jogo, que incrível. E eu assim, nossa, nem sabia que isso existia, mano. Nossa, eu não sou muito bom em jogo japonês, não. Eu gosto mais de jogo tipo Genshin Impact. Apaga nós, Genshin. Eu só sei que esse anime que se passa em um mundo ou de um certo império, enterrou, afundou o império dos elfos negros. Os elfos negros foram tudo derrotados. Não só os elfos negros, mas o rei dos demônios também foi derrotado. E o anime começa mostrando a vida de um cara que está querendo se tornar um guerreiro pra poder proteger as pessoas. O cara quer se tornar um guerreiro pra proteger as pessoas quando tudo está em paz, vai entender? Porém, ele escolheu a pior época pra fazer isso, mano. Porque a paz está prestes a acabar. Primeiro, um grupo malandrão de elfos negros que estão tentando se infiltrar nessa cidade pra poder detonar tudo e assumir a liderança. Tem uns demoninhos que estão voltando a aparecer pra poder derrotar os caras. Enfim, vai dar merda isso daí. No primeiro episódio, vocês vão ver a vida desse cara, né? Ele está treinando pra poder se tornar mais forte. Não só ele está treinando, mas uma amiga dele também está treinando pra se tornar uma sacerdotisa muito forte. Mano, a bicha é bonita, hein? Caraca, o par de balões falavam gigante, mano. Daí o pessoal que estava treinando esse protagonista, eles são enviados pra poder ver se os demônios estão vindo atacar mesmo os humanos, tá ligado? Quando os caras vão lá e verificam, eles acabam tudo morrendo. Um consegue voltar e avisa. Mano, os demônios estão vindo. Deu merda, mano. Já era. Vai dar não. Vai dar não. Daí os líderes humanos, de um jeito ou de outro, vão acabar sendo obrigados a usar a ajuda dos elfos negros. Eles estão se oferecendo lá, mas as intenções deles não são boas e vai dar merda nesse anime. Eu só sei que eu gostei bastante dele. Eu vou assistir uns três episódios aí pra ver se realmente vai valer a pena assistir. Mas até agora ele tá bom, cara. Então eu recomendo que você também acompanhe. O nosso terceiro anime é brabo pra caramba, cara. Noblesse, anime da Crunchyroll aí. Esse anime aqui segue a vida de um vampirão que estava dormindo dentro de um caixão branco. O cara dormiu por tanto tempo, mas tanto tempo que quando ele acorda, ele vê um celular e fala Nossa, que legal. O que que isso faz? Daí os caras, nossa, dá pra fazer tudo, mano. Você precisa de um desse. Isso aqui vai mudar a sua vida. Quem não tem um celular hoje em dia é fraco. Aí o vampirão olha pro celular e fala Caraca, mano, faz isso tudo mesmo? Nossa, eu quero um, mano. Daí o vampirão vai lá e compra um celular. Tirando a zoeira desse anime aqui, cara, quando ele acorda, ele acaba ficando sob a guarda do seu amigo Franken, mano. Diferente dele, o amigo Franken dele não tava dormindo. O cara acabou se tornando um diretor de uma escola. Tudo pra quê? Pra que quando esse protagonista acordasse do seu caixão branco, ele pudesse estudar. Daí o que o cara fez? Ele criou uma escola perfeita durante esse tempo todo que o Proto tava dormindo pra que quando ele acordasse, ele pudesse estudar junto com as outras pessoas ali e aprender sobre tudo que aconteceu durante todo esse tempo. O cara tava muito à frente. Enfim, o protagonista acorda. O que a gente pode ver no primeiro episódio é que o cara é bonito pra caramba. Tem mó cabelão preto, olhão vermelho, só usar roupa branca. Aí tá errado, né? Tinha que usar roupa preta, mano. Vampiro usando roupa branca, vai entender. Enfim, no primeiro episódio, a gente não vai ver coisas incríveis. A gente vai ver o protagonista comendo, o protagonista rabiscando a braça dos outros. Vai ver ele contratando gente pra poder trabalhar na escola. Não vai ter muita coisa especial, até porque no final do primeiro wave apareciam uns caras lá falando que ia caçar não sei o que ainda. Eu fiquei, ih, vai dar merda isso aí, mano. Vai dar merda. Eu sei que a animação desse anime tá muito bonita. O Proto é do anime mesmo, cara. É um cara brabão que vai valer a pena pra caramba ser assistido. O anime se passa na Coreia do Sul, mas os caras falam japonês. Enfim, brabo demais. Agora eu só quero ver a porradaria cheia de poder especial rolando. O nosso quarto anime, cara, é o anime que eu odiei nessa temporada. Sinceramente, cara, o anime que eu não gostei. Eu tava gostando do início do anime, porque basicamente ele se passa em uma escola que fica no meio de uma ilha. E geral que tá nessa escola contém poder super especial, tá ligado? Poder super especial. O menino que parecia ser o protagonista do anime era o cara que tinha a voz do Midori, cabelo verdinho, tá ligado? Um moleque mó gente boa. Ele falava que tava nessa escola, mas ele não sabia o poder dele. Na verdade, o poder dele era tão inútil que não valia nem a pena ser mencionado. O moleque vivia sofrendo preconceito das pessoas, apanhando isso e aquilo e o outro. Mas mesmo sofrendo preconceito, o cara tinha o desejo de ser o líder de todo mundo. Do nada, chega dois personagens novos. Dentre esses personagens vai ter uma menina que pode ler a mente das pessoas. Essa menina vai começar a chegar perto do protagonista, vai ficar ali na mente dele, vai ficar incomodando o cara, vai ficar seguindo ele pra tudo que é canto que ele vai. Vai acabar deixando ele triste, vai acabar deixando ele com raiva, depois vai acabar conquistando o coração dele. E quando ela conquistar o coração dele, ela vai acabar traindo a confiança dele, cara. Eu não vou explicar aqui exatamente como ela vai trair a confiança dele. Você tem que assistir esse anime pra poder entender. Mas cara, isso me deixou com muita raiva. Porque esse moleque, ele tinha o poder de anular o poder das outras pessoas. E quando ele finalmente mostrou esse poder pra todo mundo, as pessoas começaram a gostar mais dele, ela vai lá e faz isso com ele, cara. E eu fiquei muito puto nesse momento. Foi a partir desse momento que eu comecei a chamar esse anime de Boku no Hero Academia da Deep Web. E ah, uma parada muito importante desse anime que eu esqueci de explicar pra vocês, é que esse pessoal que tá nessa escola no meio dessa ilha, eles estão treinando pra poder enfrentar os inimigos da humanidade. O que eu achei meio estranho. Tem os inimigos da humanidade, que são os monstros boladão, tá ligado? E eles estão treinando ali pra poder salvar a humanidade desses bichos. Nenhum deles nunca viu um inimigo da humanidade. Os inimigos da humanidade podem também se transformar em humanos igual a eles. E essa menina traidora provavelmente deve ser um desses inimigos da humanidade. Ou então todos eles devem ser um inimigo da humanidade. Então ali a gente tem que ver qual é o plot do anime. Pra isso a gente tem que assistir mais episódios. Eu só sei que esse anime eu considero ele o Boku no Hero Academia da Deep Web. Estou muito triste com ele. O primeiro episódio meio que tava sendo bom, aí foi lá e me deixou triste. Mas ele não é um anime ruim, cara. Ele só me deixa com a sensação de desconforto, sabe? Eu não gosto de ver anime pra me sentir desconfortável. Eu gosto de ver anime pra me deixar com a minha jiboia de pé. Cara, o nosso último anime é muito difícil de entender. Pelo que eu entendi, basicamente esse anime se passa em uma época muito futurística. futurístico bastante pra um carro ir bater nas pessoas. E apareceu uma parede virtual pra poder bloquear o carro de não bater nas pessoas, véi. No início desse anime ele vai mostrar a vida de uma menina que aparentemente é comum. Essa menina tava tentando salvar um gatinho que tava fugindo dela. Nessa tentativa de salvar esse gatinho ela acaba se encontrando com um cara super bonito. Ela vê esse cara comendo uma comida lá diferenciada. Ela pede a mesma comida que o cara tava comendo. O cara deixa cair uma moedinha. A menina pega a moedinha e tenta devolver pra ele. Mas o cara não aceita. Quando a menina vai lá comer a comidinha dela, a mulher cobra dinheiro. E não é dinheiro eletrônico que ela aceita. Ela só aceita dinheiro da vida real. E olha, o dinheiro que o cara tinha deixado cair no chão é a mesma quantidade que ela precisava pra poder pagar a mulher. Daí em vez de pegar o dinheiro que o cara deixou cair no chão e pagar a mulher, ela fala não, foi ali rapidinho pegar um dinheiro, tirar um dinheiro e ele te dou. A mulher não aceita isso, chama a polícia. Essa menina acaba sendo presa. E quando ela é presa, ela acaba se envolvendo numa parada muito louca dos tal de Akudama. E vai dar merda nesse daí, sabe por quê? Porque vai brotar um moleque super hacker, boladão. Aquele cara super bonito que tava de moto que deu dinheiro pra ela, mas ela não usou. Uma mulher médica. Um outro cara que parece um tanque, nem veneno pra elefante derruba ele. Todos eles vão se reunir ali por causa de um certo objetivo. E no final de tudo, todos eles vão ter uma corrente presa em seu pescoço. E se eles tentarem tirar essa corrente do pescoço, a cabeça deles vai explodir. Foi basicamente isso que aconteceu no primeiro episódio. Daí ele tem que pegar esse estilo segundo episódio pra ver o que eles vão ter que fazer pra poder remover essas correntes dos seus pescoços. E no meio de todos esses personagens super bacanas, super legais, super fortes, vai ter a menininha que não fez nada de errado na vida, mas acabou se metendo ali no meio deles. Bom, a minha explicação aqui não parece muito convincente de que esse anime é bom, mas se você assistir, cara, você vai entender que ele é brabo. Já é? Eu vou assistir os três episódios desse anime também pra ver no que que vai dar. E é isso. Enfim, galera, esse vídeo termina por aqui, cara. Se você curtiu ele, faça o meu favor de deixar o seu like. Se você não curtiu, deixa o dislike, a gente tá junto aí nessa batalha. Caso você ainda não seja inscrito aí no canal, curtiu o vídeo, quer assistir mais vídeos como esse, se inscreve, já é? E é isso, galera. Agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui, então um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. Se pá, daqui a dois ou três dias, como sempre. Enfim, fui.